graça paz ericórdia sejam todos bem vindos ao nosso canal no youtube e bora livre novamente estamos aqui para ensinar um novo tutorial bastante procurado para vocês estão começando aí no querem ser youtuber, blogueiro, influenciadores digitais a dica de hoje é muito fácil mas eu vou ensinar da forma mais fácil mais rápido mais simples e prática então convido a todos a curtir se inscrever em nosso canal tocar no sino para receber todas as notificações depois comentar e por final compartilhar com todos seus contatos você vai clicar aqui no aplicativo do youtube voltamos estamos aqui já dentro do aplicativo abrimos o aplicativo do youtube você clica aqui na foto do perfil do seu canal antigamente inscrito no meu canal agora você clica aqui onde está inscrito no seu canal você está vendo que a gente ainda não colocou propositalmente a foto de capa e nem a descrição então você toca aqui nesse símbolo aqui ó de uma rosca de porca de parafuso de engrenagem o símbolo de configuração e abaixo do nome do canal aqui ó como vocês estão vendo você clica no lapisinho vou dar uma pausa aqui um start para clicar no segundo pronto meu povo colocamos a descrição aqui já está aqui hashtag arroba um pouco de quase tudo é porque esse símbolo de jogo da velha conhecido como hashtag significa compartilhar esse arroba que representa a internet ou seja online compartilhe na internet o que eu quis dizer um pouco de quase tudo e agora você clica aqui em ok para adicionar apareceu aqui já na descrição já está atualizado quer dizer a todos que estou muito feliz pelos inscritos comentários curtidas compartilhamentos e coloque na área de comentário vídeo que você quer que a gente faça descrição tutorial determinado assunto ou envia para o e-mail do nosso canal ou o nosso whatsapp que está na descrição de nossos tutoriais fiquem todos